Querido Deus e Poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, mais um dia de luta, mais um dia de glória e mais um dia, Senhor, que eu possa entrar na Tua presença para Te agradecer e para Te pedir para ouvir nossa oração, Senhor Jesus. Sei que somos pobres, miseráveis, pecadores e que nem sempre estamos segundo a Tua vontade, Senhor, nem sempre fazemos o que o Senhor pede, mas, Senhor Jesus, nós somos falhos, somos seres humanos e estamos aqui arrependidos e com o coração quebrantado para falar contigo e para pedir perdão por todos os nossos pecados, por pensamentos, palavras, atos, conscientes e inconscientemente, Senhor Jesus, e fazer as pazes contigo e com o Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado, Senhor, pela vida de todos os meus inscritos, meus amigos, meus colegas de faculdade, minha família, meus animais que estão aqui hoje, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo maravilhoso, por essa fartura de alimento, de água e de tudo, Senhor, como Tua natureza és linda e bela, Senhor. Oh, Santo, Santo, Senhor, meu Deus, eu Te agradeço hoje e sempre peço pela saúde de toda a população mundial, Senhor, que vem sofrendo por pandemia, por doenças e por todo o mal que vem assolando, que o inimigo tem botado na vida deles, Senhor Jesus. Eu amarro e destruo todos eles e Te peço, cura, Senhor, manda o Teu anjo de cura visitar cada um nesse momento, nas casas, nos hospitais, nos leitos, na UTI e em todos os lugares, Senhor, desse mundo, que tiver uma pessoa enferma, que tiver uma pessoa passando necessidade, olha por ela, Senhor Jesus, eu Te peço hoje, amanhã e para sempre, e Te peço ainda, Senhor, abençoa os meus inscritos, abençoa quem está seguindo aí na oração firme, nessa corrente de oração, em prol da humanidade que estou fazendo aqui no canal, Senhor. Eu Te peço sempre que nos ajude a vencer todas as dificuldades, Senhor, pelo Santo Nome de Jesus, peço que o inimigo não venha atrapalhar o bom funcionamento do canal, as visualizações, as pessoas quererem assistir e quererem cada vez mais seguir a Tua vontade e fazer do Seu bom caminho, o bom caminho dela, Senhor Jesus. Uma batalha, uma boa batalha para se vencer, em Teu nome, Senhor, pelo Santo Nome de Jesus, e eu falo, hashtag, não vou parar, eu no minha fé, com a fé de todos os irmãos aí, entre os que estão aqui no canal, e peço, pelo Santo Nome de Jesus, que todo o mal esteja destruído hoje, amém, e graças a Deus. Agradeço a todos que acompanharam aí a oração, e fiquem agora com o vídeo. Salve, galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Ara de Novo Paraíso, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Vieira, e hoje temos uma participação especial aqui de Otalisca, certo um vídeozinho aqui, eu vou testar ela na cela, só é a primeira vez que eu estou montando nela, e vamos que vamos, né? Eu estou ainda meio receoso assim com ela, devagarinho, não soltando, porque muito tempo também que eu não dou uma montadinha assim a cavalo, certo? Mas devagarinho vamos ajeitar, né? Vou estar dando um cortidinho aí para a gente, já ela, dar uma organizadinha, e aí já a gente volta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.